A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O litro da gasolina deve ficar até 10 centavos mais caro nos próximos dias. O alerta é feito pela rede varejista, que já foi comunicada pelas distribuidoras do reajuste. O aumento do combustível é um reflexo do índice de cerca de 7% que será aplicado sobre o etanol, que com isso poderá subir até 20 centavos. A gasolina consumida no Brasil possui 27% de etanol em sua composição. E por isso, sempre que o combustível derivado da cana aumenta, o derivado do petróleo é impactado. Ainda não há previsão do dia em que os novos valores passarão a ser praticados. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que realiza pesquisas semanais dos preços ao consumidor, o preço médio do litro da gasolina em Porto Alegre é de R$ 3,48. A expectativa é que o valor salte nos próximos dias para até R$ 3,60. Caso essa cifra se confirme, o consumidor que encher o tanque com combustível vai gastar cerca de R$ 180, o que representa R$ 30,00, acima do que ele pagava em janeiro de 2015. O preço médio atual do etanol é de R$ 2,68. No entanto, o valor de R$ 2,79 é facilmente encontrado em diversos pontos da capital e, a partir do aumento esperado, o litro do combustível saltará para cerca de R$ 3,00. O diesel também irá aumentar na bomba, como o biodiesel que representa 7% da mistura que forma o combustível foi reajustado. O impacto para o consumidor será de R$ 0,04 por litro. R$ 0,04 por litro.